vou puxar aqui vou puxar aqui pra nós vou puxar um ponto aqui tá bom? vocês me dizem vocês? fui meio ponto na hora do desespero chamei seu sete e cruza pra firmar nesse terreiro fui meio ponto na hora do desespero chamei seu sete e cruza pra firmar nesse terreiro ele me trouxe a luz na encruzilhada eixo é tudo na minha caminhada ele é amigo, é pai é mensageiro é a coluna que sustenta esse terreiro ele é amigo, é pai é mensageiro é a coluna que sustenta esse terreiro salve seu sete e cruzilhada salve todo o povo salve 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 não sustenta sete e cruzilhada mandou sete eixo pra mata pra sete carro de lei ele queimar sete e cruzilhada mandou sete eixo pras mata pra sete carro de lei ele queimar eixo queria eixo queria eixo queria cozinhar sua gambá eixo queria eixo queria eixo queria sua gambá olele filho de banda olele filho da kimbanda a lenha toda se queimou sua gambá ficou sem se cozinhar olele filho de banda olele filho de kimbanda a lenha toda salve salve seu sete entrando com tudo salve seu sete 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 Obrigado.